O mundo é o propostar exatamente no dia da mentira, mas o que vale é a intenção, né? E aí, mundo! No vídeo de hoje, vim responder pra vocês a booktag da mentira, por conta do dia da mentira que teve agora o dia 1º. Como meus vídeos eu posto sempre no domingo, ou pelo menos eu tento, então não deu pra eu postar exatamente no dia da mentira, porque foi uma quarta, mas o que vale é a intenção, né? Essa booktag foi criada pela KabukTV, e eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição. A primeira pergunta é... Eu estaria mentindo se dissesse que amei essa série do início ao fim? E pra essa pergunta eu vou responder a série Nunca Jamais, da Colin Hoover com a Taryn Fisher. Porque, assim, eu li o primeiro vídeo e eu fiquei encantada, fiquei doida pra ter os outros e continuar a série. Aí eu fui pro segundo e eu achei meio confuso, sabe? Me decepcionou um pouquinho. Mas aí no terceiro, não sei. Eu não vou falar que o desfecho é ruim, mas deixou a desejar, sabe? O livro focou em umas coisas que não tinha tanta necessidade, e em outras questões que foram bastante abordadas no livro 1 e 2, nem teve foco nesse livro. Então, sei lá. Além de nem precisar de ter três livros, né? Pelo amor de Deus, eles são super finos, dava pra ter feito tudo em um só. Aqui temos um casal que eles simplesmente esquecem de tudo, até deles mesmos eles esquecem. E isso vai acontecendo de tempos em tempos, e eles vão tentando se lembrar das coisas, de quem eles são, do que tá acontecendo. E é isso, acho que não tem mais o que explicar, é simplesmente isso. O que tá escrito aqui atrás, ele faria de tudo para se lembrar, ela faria de tudo para se esquecer. A segunda pergunta é, eu estaria mentindo se dissesse que esse protagonista foi um dos melhores. E eu vou responder com o livro Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, da Sophie Kinsella. Porque aqui a protagonista, ela é muito consumista, sabe? Tá afundada em dívidas. E eu sei que o consumismo compulsivo é sim uma doença, precisa de tratamento, mas aqui a Beck, apesar dela ser carismática, tentar solucionar as coisas e tal, ela é tipo fútil, mimada, tem umas atitudes meio irracionais. A terceira pergunta é, eu estaria mentindo se dissesse que morro de vontade de ler esse autor. E né, Cassandra Clare, apesar de todo mundo falar super bem dos livros dela, Eu não gosto tanto assim de fantasia urbana, com jovens e tal, então eu não tenho tanto interesse assim de ler não, apesar de todo mundo indicar. A quarta pergunta é, eu estaria mentindo se dissesse que esse livro me surpreendeu. E eu vou responder a paciente silenciosa, porque quem já leu sabe, mas quem não leu já ouviu falar que aqui tem um plot twist que muitos ficam desacreditados. Mas que a mim, sinceramente, não surpreendeu tanto assim. Não que eu já imaginasse exatamente o que fosse acontecer, mas eu fui seguindo ali as dicas que o autor deixou, e eu consegui ter mais ou menos uma noção do rumo que a história ia tomar, então eu não fiquei tão surpresa com esse plot twist. A história aqui é basicamente assim, uma mulher mata o marido e nunca mais fala nada, nenhuma palavra. Então ela fica internada num hospital psiquiátrico. E aí surgiu esse cara, que ele é psicoterapeuta, e ele quer saber mais sobre o caso dela, sabe? Quer tentar, cada vez mais fundo, descobrir a verdade. A quinta pergunta é, eu estaria mentindo se dissesse que lerei esse livro novamente? E assim, eu realmente não gosto de ficar relendo livros, porque eu penso que eu podia estar dando uma oportunidade pra outro que eu ainda não conheço. Eu só releio em caso de, tipo, eu realmente não lembro do livro, mas lembro de ter gostado muito. Então eu acho que eu vou responder que um que eu não leria novamente é O Casal Que Mora Ao Lado, porque foi um livro que não me agradou muito, então mesmo se eu esquecer dele no futuro, eu não vou ter vontade de reler, porque vou lembrar que eu não gostei dele. A premissa desse livro é a seguinte, um casal que tem uma filhinha bebê, vai na casa dos vizinhos, pra, tipo, um jantarzinho, só que eles não levam a filha, eles deixam a filha dormindo, mas levam, tipo, aquele negocinho pra ver se a filha vai chorar ou não, e de 30 em 30 minutos eles vão lá ver, conferir se a filha tá bem e tal. Até que eles voltam pra casa e a filha simplesmente desapareceu. Então eles começam a desconfiar, né, de quem tenha sequestrado e tal. A sexta pergunta é, eu estaria mentindo se dissesse que cansei desse gênero? E acho que é até meio óbvio, né, suspense. Não importa o quanto eu leia ou o quanto eu me torne mais crítica e seletiva com as histórias, eu nunca vou cansar de ler suspense. E a sétima e última pergunta é, eu estaria mentindo se dissesse que não quero essa adaptação? E pra essa pergunta eu vou responder O Desaparecimento de Stephanie Miley, do Joel Dicker, que o meu é nessa edição aqui do Intrínsecos. Eu amei demais esse livro, apesar de ser um calhama assim, ele é muito instigante, ele tem um mistério, os personagens, é tudo muito interessante, tipo, não é só um crime simplesmente. Então eu ia amar ver uma adaptação desse livro. Nesse livro aqui, é assim, tem um detetive que o apelido dele é Detetive 100%, porque aparentemente todos os casos dele ele se solucionou. Até que surge uma repórter no dia que ele vai se aposentar e fala que tem um caso que ele deixou passar ali uma pista e que na verdade ele não solucionou, que no caso era a Stephanie Miley. E aí ele fica super curioso, tenta correr atrás disso e tal, e essa repórter desaparece, tanto que o livro, né, se chama O Desaparecimento de Stephanie Miley. E aí ele vai pra essa cidadezinha onde o crime aconteceu e tenta reviver tudo daquele momento pra tentar descobrir a verdade. Foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Coloquem as respostas de vocês aqui nos comentários e até o próximo vídeo.